E o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse ontem que o governo vai manter a proposta de elevar o salário mínimo para 540 reais em 2011, apesar, é claro, da pressão das centrais sindicais em elevar o valor para 580 reais. O ministro disse ainda que deverá haver uma nova rodada de negociações com as centrais na próxima terça ou quarta-feira em Brasília. E ele espera que o acordo seja fechado até meados de dezembro ainda deste ano.